A TVCNM conversa agora com o deputado Afonso Rã. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco do que o senhor tem feito para atender as demandas dos municípios no que diz respeito à pauta que defende os municípios. É, em primeiro lugar, cumprimentar por esta grande mobilização nacional que a CNM faz, a Confederação Nacional dos Municípios. Quero cumprimentar o Paulo, presidente, e a mobilização que os nossos prefeitos de todo o Brasil estão aqui em Brasília. É exatamente porque eu, como deputado de terceiro mandato, defendo o Rio Grande do Sul, represento o Rio Grande do Sul e o nosso país, sempre intitulei o gabinete do deputado Afonso Rã, um gabinete municipalista. Por quê? Porque nós precisamos colocar recursos e viabilizar o município. É lá no município que acontecem as coisas que as famílias vivem, que o cidadão precisa de todo o suporte de saúde, educação, a parte social, segurança, e esses serviços essenciais à vida das pessoas têm que ser dados na hora certa. E, para isso, precisamos dar apoio. Uma das grandes pautas aqui em Brasília, exatamente, nós precisamos derrubar o veto presidencial em relação ao ISS, que é os serviços que são prestados no município e que foi taxado um valor que penaliza os municípios na arrecadação. É injusto. Esta é a primeira pauta, a primeira providência que nós, como deputado, podemos tomar e senadores no Congresso derrubando este veto. Outro ponto importante é fazer o parcelamento da questão da previdência, dos débitos que os municípios têm. É um projeto que deve ser aprovado. O presidente da República está presente no Congresso. Temos que aproveitar esta mobilização neste momento e valorizar os municípios. Um forte abraço à CNM e parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Obrigada, deputado. É a TV CNM na cobertura da 20ª marcha.